Viver aqui em Caxicane é bom, é bom. Mais de 70 jovens da aldeia de Caxicane, no município de Colibengo, beneficiaram esta quarta-feira de parcela de terra no âmbito do Projapron, Programa Juvenil de Apoio à Produção Nacional, numa promoção do CNJ Local. Hoje nós estamos aqui para poder também inserir os jovens de Caxicane dentro desse projeto Projapron. À boleia de um barco-motor, percorremos a imensidão do rio Kwanza e na terra que viu nascer o primeiro presidente de Angola, ouvimos os moradores que nos contaram sobre as potencialidades agrícolas em Caxicane. Estou aqui há nove anos, produzo batata doce, manhoca, janguba e vários produtos. Sou o Bernardo de Santos Neta, que há 20 anos já. Cultivo o que? Batata doce e o par de farinha, manhoca. A manhoca também? Sim. Produz farinha depois? Sim, sim. Qual é a quantidade que você produz de batata doce? A quantidade vai depender do tipo da semente. O que é que você faz com a batata doce daqui? Uma parte revendo, outra parte para comer. Cultivo daqui, a manhoca, batata doce, temate e há mais outros produtos. Por seu turno, o secretariado executivo do Conselho Municipal da Juventude em Colibenco, João Fernando Diogo, falou dos moldes para aquisição de parcela de terra, bem como dos trâmites para o funcionamento de todo o processo. Os jovens têm apresentado dificuldade e eles têm solicitado a questão da empregabilidade. Nós, o Conselho Municipal da Juventude, achamos que para dar respostas reais e concretas a essa solicitação dos jovens, então nós vamos andar pela agricultura. Nesse caso, cada jovem vai receber um hectare aqui, vamos entrar no campo, vamos definir, são 70 jovens que serão beneficiados dos terrenos aqui, vamos definir dos 70 jovens quais os produtos que serão cultivados aqui e esses jovens terão o apoio do FADA. Então, vemos aqui, certificar o espaço existe, os jovens também já foram selecionados, vamos agora passar no processo da legalização dos terrenos. Enquanto estamos na legalização dos terrenos, os jovens estão aqui no campo a praticarem a agricultura de fato. Primeiro tem que ser jovem que gosta de terra e tem que ser jovem patriota, um jovem comprometido com o nosso país. E, num caso concreto, nós teremos jovens locais, jovens daqui do bairro de Caxicã e os outros jovens das outras comunas também poderão beneficiar dos espaços aqui. Mas, dizemos que devem ser contemplados apenas aqueles jovens que têm vontade de fazer agricultura, aqueles jovens comprometidos com o nosso país, aqueles jovens que queiram nos apoiar e transformar o Icolibengo num celeiro agrícola de Luana. Bom, em relação ao FADA, nós temos a terra, vamos agora, junto com a administração municipal de Icolibengo, liderada pela doutora Isabel Cudiqueba, vai nos apoiar na legalização desse espaço. Depois vamos submeter o processo no Conselho Provincial de Juventude e esse remeter ao FADA, por falta de financiar os espaços dos jovens. Cada jovem recebe 7 milhões de quantos. Jovens de Icolibengo, propriamente Aldeia de Caxicã, receberam esta quarta-feira parcela de terra para produção agrícola no âmbito do Programa Juvenil de Apoio à Produção Nacional, substancela do Conselho Nacional da Juventude a nível local. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.